O Espírito Santo de Deus E o poder do Altíssimo Te envolverá E então Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo Tudo novo se fará Descerá sobre Ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Descerá sobre Ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Descerá sobre Ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Descerá sobre Ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Descerá sobre Ti o Espírito Santo Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá, teu espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará E chorarás e saltarás de alegria Vem Espírito Santo me guiar Vem Espírito Santo restaurar Vem Espírito Santo visitar Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra nesse lugar E enche os nossos corações Vento do Espírito Vento do Espírito Vento do Espírito Vendo o Espírito Sofra nesse lugar E enche os nossos corações Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Vem Espírito Santo me guiar Vem Espírito Santo restaurar Vem Espírito Santo visitar Vem, oh vem, oh vem Visitar Vem, oh vem Restaurar Vem, oh vem Espírito Santo, oh vem Vem, 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 vem Tchau, tchau.